Corre, 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 o 11 vai vencer, pode correr, 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 o 11 vai vencer, pode correr, 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 que o 11 vai vencer, pode correr, 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 o 11 vai vencer, do outro lado não para de dizer. Com certeza, as mulheres aqui em peso, mostrando a força da mulher, porque esse Delange vai eleger pela primeira vez duas mulheres, duas mulheres que estão capacitadas para dar continuidade a esse trabalho de excelência do prefeito Fernando Teixeira. Música Tenho certeza da nossa vitória, que Deus está nos consagrando como as próximas pessoas, eu e Ana Cláudia, os próximos executivos do município, com todo o apoio do nosso prefeito Fernando Teixeira e a força do povo, a força que vem do povo é o que nos move. Música Música Com certeza, as mulheres hoje estão mostrando força e nós vamos chegar lá com apoio do nosso prefeito Fernando Teixeira para dar continuidade ao belíssimo trabalho dele, que vem exercendo ao longo dessa gestão. Música 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 Música